Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar o resultado da votação que eu criei na semana passada para vocês escolherem as melhores skins do passe de batalha dessa temporada 4 do capítulo 2. Lembrando que na votação eu coloquei 8 skins. Além das 7 skins comuns do passe, eu também coloquei o Wolverine, que é a skin bônus dessa temporada. Então agora eu vou comentar com vocês qual skin foi mais votada, então vamos ver qual skin desse passe o pessoal mais gostou e menos gostou também. Então olhem só, sem mais enrolação, eu vou começar falando a skin menos votada para vocês, que no caso foi o Doutor Destino que teve no total 1.090 votos. Para ser bem sincero, eu já imaginava que essa skin ia ficar aqui atrás da lista, porque eu percebi que o pessoal não estava falando muito do Doutor Destino, não gerou um hype tão grande na comunidade como outras skins dessa temporada. Só que apesar disso, a skin ainda teve muitos votos, teve mais de mil votos, tá ligado? E tipo assim, nas antigas votações que eu já trouxe no canal, comentando as melhores skins de cada passe de batalha, também baseada na votação de vocês, a última skin sempre teve em torno de 400, 500 votos mais ou menos. Então basicamente toda a temporada, a skin menos votada do passe, ela tem pouquíssimos votos muito a menos do que as outras skins, tá ligado? Só que dessa vez foi bem diferente. O Doutor Destino, apesar de ter ficado na última colocação da lista, teve bastante votos, né? Teve mais de mil votos, ou seja, muita gente gosta dessa skin também. Só que eu concordo com vocês na minha opinião, apesar do Doutor Destino não ser uma skin que eu achei feia, é a pior skin desse passe de batalha, porque vamos combinar que esse passe foi muito bem feito pela Epic Games, os personagens da Marvel eu sinceramente achei sensacionais. Enfim, agora aqui na frente do Doutor Destino, com 1.251 votos, aparece a skin do Thor, que faz parte da primeira categoria desse passe de batalha. Bom, a skin do Thor, né, todo mundo já sabia que iria ser lançada nessa temporada, porque ele apareceu na temporada passada nos quadrinhos, junto com o Galactus, apareceu também nos teasers, então, né, quando ele foi lançado, o pessoal, né, já não tava muito surpreso com isso. Só que mesmo assim, eu sinceramente gostei bastante da skin do Thor, só que pelo jeito a galera não achou tão da hora, tá ligado? Só que vamos combinar aqui, mano, eu acho que é a melhor Azadelta desse passe, tirando aquela Azadelta, né, que tem vários estilos aí dos quadrinhos, é a Azadelta do Thor, né, do Mjolnir, que eu achei uma parada muito insana feita pela Epic Games, porque o machado dele, né, o martelo, eu sempre falo machado, enfim, o martelo do Thor, o Mjolnir, é uma picareta, né, que só ele e o Capitão América podem utilizar, e a Azadelta, né, que você usa no conjunto, é o próprio Mjolnir, né, que você cai no mapa utilizando o martelo, eu acho isso sensacional, mas como essa votação é baseada somente na skin, e não no conjunto de itens, o Thor acabou ficando na penúltima colocação aqui da lista. Olhem só, agora com 1729 votos, aparece a skin do Wolverine, que é a skin bônus dessa temporada. Sendo bem sincero com vocês, eu gostei bastante do Wolverine também, na verdade, acho que nenhuma skin do passe eu não gostei, tá ligado? Só que um detalhe importante, é que eu acho que o Wolverine foi a skin mais injustiçada, vou dizer assim, dessa votação, porque todas as outras 7 skins já foram liberadas no jogo, né, claro que nem todo mundo já chegou na categoria 100 do passe e batalha, né, pra jogar com o homem de ferro, mas muitas pessoas já tem todas as skins do passe na conta. Somente o Wolverine não foi liberado ainda oficialmente, tá ligado? Eu já comentei no canal, né, vale lembrar mais uma vez, que o Wolverine vai ser liberado somente na sexta semana dessa temporada. Então, talvez por conta desse motivo, já que ninguém tem o Wolverine até o momento na conta, a galera não sabe como que é a skin, né, na gameplay, então talvez acabou não votando tanto na skin. Ou também, né, claro que isso poderia dar o efeito negativo, tá ligado? O pessoal acha que a skin é legal e quando vai jogar acaba mudando de opinião, porque essa parada da gameplay é realmente muito importante. Às vezes tem aquela skin que você acha muito bonita ou muito feia, e quando você vai jogar com a skin na partida, acaba sendo bem diferente, né, você acaba gostando ou às vezes não gostando de jogar com ela, tá ligado? De qualquer forma, o Wolverine ficou aqui na sexta colocação da lista. Olhem só, agora entrando no top 5 na quinta colocação, agora com mais de 2 mil votos, com 2.235, aparece a skin da Tempestade. Bom, a Tempestade, eu achei que ia ficar um pouco mais no topo da lista, porque quando esse passe foi lançado, eu percebi muitas pessoas comentando sobre a Tempestade e a Mística. A Mística, né, ficou um pouco mais pra frente, a Tempestade acabou ficando aqui na quinta colocação, né, só que, claro, o pessoal, né, gostou demais dessa skin também, afinal, teve mais de 2.200 votos, o que é muita coisa mesmo. E uma parada que eu acho importante destacar dessa skin, é que você pode liberar um novo estilo pra ela, que eu achei, sinceramente, o estilo mais louco diferenciado de todos, que é o estilo punk, né, como dá pra ver na tela, que muda totalmente a skin. Na minha opinião, é como se fosse uma nova skin, né, porque muda todo o cabelo, o traje dela muda completamente, a roupa, a calça, muda toda a skin. E as outras skins, né, que tem novo estilo pra vocês bloquear, muda basicamente só a cor do traje, uma roupinha a mais, mas aqui, no caso da Tempestade, mudou praticamente toda a skin, eu, sinceramente, achei esse um ponto muito positivo, aí, da Tempestade. Olhem só, agora na quarta colocação, com 2.489 votos, aparece a skin da Jennifer Walters, mais conhecida também, né, como Mulher Hulk. Eu não posso negar também, que eu gostei muito dessa skin, ela lembra bastante aquela skin que foi lançada no passe, se não me engano, lá da quinta temporada, um bom tempo atrás, já que ela tem esse estilo aí, de advogada e tudo mais, né, com essa roupa mais social, só que também, né, uma parada muito positiva dessa skin, é a versão dela, da Mulher Hulk, né, que é o gesto embutido, que você desbloqueia, sinceramente, a skin, manos, fica muito linda mesmo. E agora, então, entrando no pódio, na terceira colocação, com a medalha de bronze, aparece a skin do Groot, que teve 2.989 votos, quase aí, 3.000 votos por vocês, o que é, de fato, muita coisa mesmo. Eu já esperava que o Groot ia ficar aqui no topo da lista, porque eu sei que o pessoal gosta demais, desse personagem da Marvel, e afinal, ele é todo diferentão, né, bem diferente das outras skins do passe, porque todos os outros heróis são pessoas que têm superpoderes. Já o Groot é uma árvore, tá ligado? Ele é todo diferente, e também um ponto bem positivo da skin é o mascote, né, que você libera, aí, junto com o gesto embutido, que é o Rocket. Todo mundo, né, conhece o Rocket, outro personagem da Marvel, que é o Guaxinim, né, parceiro do Groot, então, né, com certeza o Groot merece estar aqui no topo dessa lista. E, bom, todo mundo sabe as duas únicas skins que sobraram, a Mística e o Tony Stark. Então, ao invés de falar a segunda colocação, eu vou falar logo a primeira colocação, né, ou seja, a skin mais votada por vocês. E já quero adiantar, manos, que essas duas skins foram muito mais votadas que as outras. Então, pelo jeito, a galera gosta demais aí da Mística e também do Tony Stark. Então, olhem só, a skin mais votada por vocês, com no total 5.547 votos, é muito, muito voto, foi a skin do Tony Stark. Exatamente. O famoso Homem de Ferro, né, a skin que faz parte da última categoria aí desse passe de batalha. Bom, na verdade, não é na última categoria, né, você libera um pouco antes, mas o estilo dele, né, o gesto embutido que você se transforma no Homem de Ferro é na última categoria do passe. Mas, enfim, eu já sabia, né, que o Tony Stark também ia ficar no topo da lista, afinal, né, todo mundo gosta do Homem de Ferro, é um herói muito adorado aí por todo mundo, tá ligado? Então, quando a skin dele foi lançada nesse passe, eu já imaginei que essa skin, o pessoal ia gostar demais e não foi diferente, né, tá aí a comprovação aqui da lista. A skin teve mais de 5.500 votos, o que é muita coisa mesmo e também é merecido. A skin, né, ficou muito bem feita pela Epic Games, até a versão da skin, né, sem armadura, tipo, somente o Tony Stark, né, vou dizer assim, ficou muito da hora, como dá pra ver na tela. Eu sinceramente gostei demais e, pelo jeito, a galera gostou muito também, né, afinal, pelo jeito, né, foi a skin desse passe que o pessoal da comunidade mais gostou. Então, né, agora pra fechar aqui a lista na segunda colocação, a skin da Mística, que teve no total 5.106 votos, o que também me surpreendeu demais a quantidade de votos, porque ela foi muito bem votada. Tipo assim, a skin da Mística, eu achei uma skin muito linda também, mas eu acho que o pessoal votou tanto nela por conta do efeito especial, que é o gesto embutido, que é sinceramente o melhor gesto lançado nesse passe. É um efeito especial, muito louco, que você pode, né, roubar, vou dizer assim, a skin da pessoa que você mata na partida. Então, se você eliminar um oponente, né, que tá usando a skin do Homem de Ferro, por exemplo, você pode usar o gesto embutido dela, que você vira o Homem de Ferro por um certo tempo na partida, se eu não me engano, cerca de um minuto. Então, o efeito especial da Mística é muito louco, e a skin, né, também ficou muito linda de verdade. Então, com certeza, assim como o Homem de Ferro merece estar aqui nas primeiras colocações da lista, ela realmente teve muitos votos aí por vocês. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Lembrando que essa votação foi baseada na opinião de vocês, então deixe embaixo nos comentários o seu ranking da pior até a melhor skin desse passe de batalha. Comenta aí qual skin você gosta muito que não teve tantos votos, ou qual skin que você acha não tão da hora assim que foi muito bem votada pela comunidade. Enfim, eu quero saber todas as opiniões aí de vocês, ok? E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos que gostam de saber esses vídeos de votação que eu trago no canal. Esse vídeo, com certeza, é muito bacana. Afinal, é a opinião de vocês a respeito das melhores skins desse passe de batalha aqui da temporada 4 do capítulo 2. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui!